canal a busca meditações diárias você sabe que aqui no canal a busca nós estamos falando sobre escatologia os temas muito importantes que estou postando praticamente uma vez por semana e no sábado que vem vou terminar o assunto do selo de Deus mas pra que faça sentido o tema que eu vou postar no próximo sábado vou apelar pra você assistir um tema que já faz algumas semanas que postei o título é a lei dominical não vem dos papas assista de novo esse tema vou deixar na descrição dessa meditação o link pra você novamente assistir esse tema a lei dominical não vem dos papas vai fazer mais sentido o tema de sábado que eu vou postar se você já tiver conhecimento e um conhecimento fresco desse tema que postei do vídeo sobre a lei dominical não vem dos papas meditação de hoje benção sobre o humilde e jesus chamando uma criança após no meio deles e disse em verdade em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus mateus 18 versos 2 e 3 o pecador desamparado deve apegar-se a cristo como sua única esperança se deixar este apego por um momento que seja por a em perigo sua vida e a de outros somente estamos seguros no exercício da fé viva mas o acariciamento de qualquer pecado conhecido a negligência de deveres elementares no lar ou em outra parte destruirá a fé e desligará a pessoa de deus nada é mais ofensível a deus do que um espírito cheio de si na vida de pedro há uma triste lição que devia ser uma advertência a todos os professos seguidores de cristo o salvador lealmente o prevenir a do perigo que se aproximava mas muito confiante em si mesmo e presunçoso declarar a pedro sua disposição de seguir seu mestre até a prisão e morte se necessário a prova lhe veio quando surgiu a tormenta sobre os discípulos pela humilhação de seu líder melancólicas são as palavras escritas pela pena da inspiração então todos os discípulos deixando-o fugiram matéus 26 verso 56 e o impetuoso zeloso e me muito confiante pedro negou repetidamente seu senhor em seguida arrependeu-se amargamente este exemplo porém devia ser uma admoestação a todos para se guardarem da confiança própria aqueles que se humilham e se tornam como criancinhas são os que serão ensinados por deus o senhor não é dependente de qualquer talento humano porque ele é a fonte de todo o dom perfeito o mais humilde dos homens se ama e teme a deus torna-se possuidor dos dons celestiais o senhor poderá usá-lo porque tal homem não se empenha em trabalhar por si de acordo com suas próprias normas trabalha com temor e tremor para não danificar a norma sua vida é uma expressão da vida de cristo precisamos acalentar constantemente a mansidão e humildade se quisermos possuir o espírito de cristo em nós asentando o silêncio www.oche.gr.mo.gov.br